A gasolina subiu sete vezes este ano e já tinha aumentado 13 vezes no ano passado. Em pouco mais de um ano, o combustível ficou quase 60% mais caro. Em novembro do ano passado, os estados, Goiás inclusive, decidiram congelar o valor dos combustíveis para efeito de cobrança do ICMS. O preço da gasolina, por exemplo, foi fixado em R$ 6,56. Hoje está em R$ 7,44 na média depois de 12 reajustes. O etanol parou em R$ 4,77 e agora custa R$ 5,26. E o ICMS do diesel é sobre um valor de R$ 5,00, mas na prática o óleo dos caminhões custa R$ 6,63. Com essa renúncia, o governo teria deixado de arrecadar R$ 370 milhões em menos de seis meses. Nas contas deste economista, o congelamento beneficia o consumidor. Se os postos de fato repassam o desconto na bomba, a economia no preço da gasolina pode chegar a R$ 0,26 por litro. Uma família que abastece aí quatro vezes no mês, um tanque por semana, já chegaria numa diferença de R$ 50,00. R$ 50,00 em relação ao salário mínimo dá 5% do salário mínimo. É uma diferença significativa. De cada R$ 100,00 que o governo estadual arrecada com o ICMS, 25 saem do consumo de combustíveis, coisa da ordem de R$ 6 bilhões por ano. Segundo a Secretaria da Fazenda, é impossível manter o Estado funcionando sem esse dinheiro. As despesas com manutenção da educação, da segurança pública, de saúde, elas permanecem. Nós da tributação entendemos que se em algum momento a Assembleia Legislativa, a sociedade tomar a decisão de reduzir impostos na área de combustível, provavelmente isso vai ter que ser compensado por um aumento de carga tributária em outras áreas. Mas essa é uma decisão política da sociedade. Combustíveis são produtos sujeitos ao humor do mercado internacional. Se o preço muda lá fora, muda aqui dentro também. E de uns tempos para cá, essa variação contraria até um ditado dos nossos avós. Tudo o que sobe, desce. Mas gasolina apenas sobe. Não cai nunca. E o ICMS parece ter pouco a ver com isso.